Chegando. Porque nós temos visita aqui. Temos. Por favor, a gente vai chegar aqui. Isso, vai ficar bonitona assim. Pode vir, meu amigo. É, rapaz, olha. Pode vir o José Galbiate, falei certo? Galbiate. Galbiate. Se tem um cara feliz, tá esse homem aí. Por quê? Por quê? Você estaria feliz? Porque eu fui sorteado com o Pix. Olha, cem reais. Cem pila, numa segunda de Jogo do Brasil. Vem ou não vem, boa hora? Ótima hora. Vou preparar um churrasquinho com a família, que já não volto mais à tarde pra trabalhar mesmo. Aí, olha que maravilha. Aí sim, hein? Já parou. Já encerrou o expediente. Já há um tempo que você estava aqui aguardando buscar o prêmio. Vai levar a senhão pra casa e à tarde, ó, só de boinha. Palpite pro jogo de hoje. 3 a 0 Brasil. Ó, esse sim tá confiante, hein? Mas agora fala aí da promoção do Pix aí. Participa sempre, tá sempre ouvindo, nos assistindo? Direto, participo. Inclusive, já ganhei vários prêmios, né? Prêmios ótimos, né? Olha aí, vários prêmios. Tenho duas churrasqueiras elétricas, já ganhei vários prêmios mesmo. Gente, essa promoção é pra nós de 3 Lagos, então por isso fica muito mais fácil de você ganhar. Então, para de ficar achando, duvidando, participa você também. Bora onde? Bora no Jardim Moçambique. Alô, Jardim Moçambique. Tá aí, ó. Nós temos uma audiência lá, ó, maravilhosa. E tá com o pé quente, porque tá meu amigo aí que vai levar o Pix de 100 pila. Pois é. Vai cair hoje? Cai a partir das 14 horas até amanhã às 17. Olha aí, ó. Mas olha, cair até hoje não tem problema, ele gasta o que ele ia gastar e depois coloca no lugar. José, parabéns, continua nos acompanhando, participando e faça bom uso desse dinheiro aí, tá bom? Eu é que agradeço, vou continuar participando, com certeza. É isso aí, um abraço. Muito obrigada, José pode sair por aqui. Por aqui. Obrigado.